Tem desejo de se aprofundar na Palavra de Deus pra ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a Palavra de Deus, eu tenho um convite pra fazer a você. Quero te convidar pra conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos pra você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Pra conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Então, ele sabia que vinha um cara, que vinha um escolhido que ia acabar com ele. Não sabia quando? Não sabia quando, mas por exemplo, alguma coisa... É que os profetas vieram anunciando, vieram falando, né? Mas ele não se esqueça que Satanás, ele continuou tendo acesso ao céu. Então, isso já foi falado aqui, é uma coisa que eu não entendo. Como Satanás... A gente aprende, ou pelo menos entende isso, que ele tá preso no inferno. Então, não tá preso no inferno. Não. Ele é o príncipe... Jesus chama o príncipe da potestade do ar. Paulo fala, chama príncipe da potestade do ar. O primeiro céu é o céu do firmamento. Esse céu azul que a gente vê. Esse céu que a gente vê. É. Anda de avião e tudo mais. O segundo céu é onde tá o império das trevas. Não é uma coisa... É um céu? É um lugar espiritual? Mas alguns dizem que tá no espaço. Tá no espaço sideral. Então, mas lá é onde ficam os anjos também? Não. Ali é onde ficam os demônios e Satanás. Só? Porque quando Paulo fala em Efésios 6, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra principados e potestades e poderes. E fala nas regiões celestiais. Entendeu? Então, ele tá no segundo céu. E Deus tá no terceiro céu. Que é onde tá o trono de Deus e os anjos. Ah, tá. E ele tem acesso ao terceiro céu. Ele tem acesso. Lá no livro de Jó, diz que Deus, um dia que Deus reuniu os seus anjos, chegou também Satanás. E começa a conversar com Deus. Dali saiu um diálogo. Depois da queda. Depois da queda. Depois da queda. Então, isso eu entendo. Ele não perdeu ainda o acesso ao céu. O que ele perdeu foi a posição que ele tinha de querubim ungido. Ele era a criatura mais poderosa que havia no céu. Ele perdeu o poder dele ou ele continua com o mesmo poder? Continua com o mesmo poder. Ele perdeu o cargo, a posição de querubim ungido por Deus pra ser o líder de todos os demais anjos. Qual era o trabalho dele? Ele foi designado pra quê? Lá no começo? Isso tudo é conjectura. Claro. Claro, mas, por exemplo, quando fala, a Bíblia fala das vestes dele, fala de todos os instrumentos musicais. Isso. Ou seja, ele era o líder da adoração nos céus. Ele era o cara que estava mais próximo de Deus, do trono de Deus. Por causa disso que ele ficou tão encantado com a sua beleza que ele falou, pera lá, por que eu vou ficar dando adoração pra ele se eu sou o cara? Mas, pastor, você acha que em algum momento alguns anjos começaram a adorar a ele pelo fato dele de não terem acesso? Eu acho que nem todos os anjos, não sei se a Bíblia fala disso. Não sei se todos os anjos tinham acesso a Deus. Alguns podem ser mais distantes. E ele, por ser o mais acessível, será que alguns acharam realmente que ele era alguma coisa grande? Eu acho que a Bíblia fala até que se achou iniquidade no seu coração. Eu acho que começou nele. Nele, né? Mas ele conseguiu convencer um terço dos anjos. Porque a Bíblia fala, né? Lá em Apocalipse 12, que quando existia a batalha final, né? Entre Lúcifer e Miguel, o arcanjo, ele vai arrastar um terço dos anjos com ele. Então, a conjectura teológica é que, de fato, um terço dos anjos seguiram a Satanás. E não é que eles estejam no inferno. O inferno, na verdade, é o lugar onde os mortos vão. Exato. Hades, né? O Hades, no Novo Testamento, e Sheol é o mesmo. É o mesmo lugar, só que o Hades é a palavra grega que traduz a palavra hebraica de Sheol. Então, eu diria assim, que Satanás, ele está completamente livre. Agora, o reino dele, vamos dizer assim, o império dele está no segundo céu. E por que ele tem tanto poder? Tudo isso vai ser conectado com o final. Eu estou querendo ir lá para trás e mentir para o final, né? Para o Apocalipse. Mas, se é que dá para saber um plano dele, o plano dele é levar o maior número de almas. É o quê? É atrapalhar o plano de Deus? Ó, excelente a sua pergunta. Eu queria só voltar no raciocínio que eu comecei, acabei esquecendo, né? Como ele sabe que vai vir um Messias. Ele sabe que vem um cara para destruí-lo. Então, antes, quando ele sente que pode ser, ele vai tentar matar. Ele tentou matar Moisés. Ele tentou o lance da... O faraó mandou matar todos os meninos. Só que a mãe dele escondeu, botou num cestinho de vime, de junco... E foi criado dentro lá do... Dentro do palácio do faraó. Quando Jesus foi nascer, o Herodes também tentou matar Jesus. Então, ou seja, Satanás, quando ele sentia que havia uma possibilidade, ele vinha para com tudo. Só que Deus nunca permitiu que ele estragasse o seu plano. Então, o que eu entendo? Ele é não só um enganador, mas o cara que é o pai da mentira, ele também é enganado pela mentira. Eu sempre perguntei para Deus. Pô, um cara que sabe tanto, ele sabe que ele não consegue vencer Deus. Isso que eu nunca entendi. Ele sabe que ele não consegue... Você nunca viu uma pessoa enganar a si mesmo? Ou será que é só assim, eu sei que eu não vou ganhar, mas eu vou... Eu acho que ele acredita. Eu acho que ele sabe que a Bíblia fala que ele vai perder. Mas acho que lá no fundinho ele acredita. Isso é uma conjectura minha. Até o diabo tem esperança, então. Ele tem esperança que ele vai vencer. E para isso, e não só ele, os seguidores dele, ao longo do mundo, se você pegar aí os satanistas, os iluminati, esses camaradas, eles estão olhando para o poder que eles têm para manipular o mundo. Então, eles acham que eles vão ganhar. Eles sabem do que a Bíblia diz, mas eles não acreditam nisso. Então, assim, não dá para cravar que Satanás acredita que ele vai vencer. Eu só coloco uma possibilidade, porque o engano, ele é tão poderoso que engana a si mesmo, entendeu? Então, assim, no fundo, ele está tentando impedir o plano de redenção de Deus. Porque se você olhar para as Escrituras, você vê um plano de Deus lá na eternidade, na eternidade passada, e esse plano vai se cumprir no final dos tempos, e a eternidade futura vai ser, na verdade, o cumprimento do plano original de Deus. Então, ele teve livre-arbítrio, se ele pode escolher... Não, ele teve completamente. E todos os anjos têm? Todos os anjos que fizeram a escolha por ele, fizeram por escolha própria. Ninguém os induziu. Diferentemente de um ser humano que já nasce em pecado, e que, pô, você vai lutar contra um ser poderoso, muitas vezes é difícil você dizer que você tem um livre-arbítrio, né? É. Se Deus não der uma mãozinha ali, a coisa fica feia. Mas eles não, eles estavam vendo tudo. Então, eu vou ver tudo.